Vamos aqui, bem pertinho agora, nós vamos à China com o Raniel Veloso, vinheta no ar. Confesso que eu estava morrendo de saudades de chamar Rani Veloso, que antes era musa de Brasília, agora é a musa da Ásia. Bom dia, aqui pra gente bom dia e boa tarde, né? Boa noite já. Boa tarde, Elton, aqui são 5 horas e 44 minutos, estamos chegando à noite aqui em Pequim. Bom dia pra todos vocês aí no Brasil, eu também estava com saudade de participar do Bom Dia Meio Norte. Ô Rani, antes de você trazer as informações, não só eu, mas o Pangaré principalmente, tá muito curioso como é que tá sendo sua alimentação, como é que é essa virada de rotina, como é que é essa virada na sua vida aí? Como foram as primeiras impressões? Olha, Elton, realmente uma experiência que tá acrescentando na minha vida em todos os aspectos. De fato, a comida aqui na China é muito diferente do Brasil, é muito apimentada, eles comem muito mais arroz do que nós, mas aqui não tem o feijão que a gente conhece, o feijão aqui é um caldo ralo, então é difícil sim, nessas primeiras semanas, ter me adaptado em relação à alimentação. Eu tinha um frango que eu mais espirrava do que conseguia comer. Santo feijão de lata, né? Deve ser, deve encontrar aí. Sim, é raro, mas tem um mercado com produtos importados, inclusive produtos brasileiros, mas aqui na China eles valorizam muito essa questão da alimentação, eles gostam de mesa farta, todos os lugares que a gente foi, quando era algum convite especial, eles faziam banquete, a comida tem um significado especial, por exemplo, um peixe é indispensável em uma mesa, tem que ser servido inteiro, não pode também comer o peixe todo, eles respeitam muito também os mais velhos, eles comem muito frango, por exemplo, a coxa do frango é uma parte do frango, vamos dizer assim, especial, então eles não pegam primeiro a coxa do frango, eles deixam primeiro para as outras pessoas, de preferência os mais velhos. E para isso, Ielson, a gente percebe o tanto que nós brasileiros temos que aprender com os chineses, primeiro em relação à sabedoria, segundo em relação à tecnologia, eu estou agora aqui, inclusive, nesse momento, em uma feira internacional de produtos para rádio, TV e também filmes. Aqui eu vi produtos de última geração que assim, eu fiquei de boca aberta, sabe? Qualidade da câmera, muito K, estúdios maravilhosos, luzes, qualidade da luz, da técnica, sabe? Coisas assim que você fica realmente pressionado. Essa é a terceira feira de tecnologia que eu visito, eu já visitei uma feira de robôs, robôs que parecem conosco, seres humanos com a gente, né? Seres humanos, que eu vou, inclusive, exibir uma reportagem sobre isso aí. Ah, não, Rani, aí você pegou no meu calo, viu? Porque você sabe, mais do que ninguém, como eu amo essa questão de lentes, câmeras, microfones. Ai, Jesus, vou contar, você sabe que minha meta próximo ano é conhecer a China. Minha meta próximo ano é conhecer a China, essa parte de tecnologia. Agora, o Pangaré disse que está muito chateado que você teve o dia dos namorados primeiro do que ele, então ele disse que não valeu, que você não deveria ter feito isso com ele. Mas é isso, eu quero dar um testemunho aqui, Rani, sobre você, sabe? Quando eu soube que você ia passar esse tempo na China, primeiro que eu fiquei muito orgulhoso, porque sei de onde você veio e não sei aonde você vai parar, mas tenho certeza que é muito evolutivo na sua vida essa experiência. E parabéns, sabe? Você é merecedora de todas essas oportunidades que você tem recebido e não é qualquer um que transforma o seu dia, sai dessa zona de conforto para experimentar e deliciar uma experiência dessa que pouquíssima gente tem uma oportunidade. Parabéns, viu? E espero que a gente tenha esse contato diário. Eu acredito. Claro, todos os dias estarei aqui no Bom Dia. A gente demorou um pouco a entrar, ao vivo, por causa de um problema técnico, mas esse tempo todo eu estava produzindo, está indo ao ar, reportagens especiais, inclusive eu espero mostrar aqui no Bom Dia Meio Norte essa feira, que eu vim visitar hoje, a Feira dos Robôs também, já que você gosta. E eu sei do seu carinho por mim e, de fato, é uma oportunidade incrível. Imagina o Brasil do tamanho que é somente eu e outro jornalista fomos escolhidos para estar aqui, recebemos esse convite. E da América Latina, somente um de cada país, só é uma jornalista da Argentina, uma do Chile. Então, é uma honra enorme. São os quatro continentes aqui na China, nesse intercâmbio. E a gente está conhecendo muito sobre a cultura deles, sobre o que eles têm a nos passar também. Então, vamos lá. A reportagem é sua. Bom, Yelton, hoje a gente vai falar de um assunto que tem chocado o mundo e que vai ter, sim, repercussões políticas profundas. É a morte do mercenário do grupo Wagner Prigozim, de 62 anos. Essa não é uma informação 100% oficial, vamos dizer assim, mas a agência russa de aviação já confirmou a morte de Prigozim, assim como as mídias estatais russas confirmaram que Prigozim estava entre os 10 que morreram em acidente aéreo ontem à tarde, no horário de Brasília, em um acidente aéreo. As imagens são impressionantes. A aeronave, ela cai de uma forma direta e vertical, Yelton. Você já viu isso? Um avião caindo dessa forma? Ainda não se sabe o motivo da queda do avião, mas há suspeita, inclusive imagens circulam pelas redes sociais, de que a defesa russa, os militares russos possam estar envolvidos com isso, mas isso não é informação oficial também. A gente lembra que há dois meses os mercenários do grupo Wagner, eles invadiram, ocuparam uma cidade ao sul da Rússia, nessa tentativa de se rebelar contra o governo russo. E Vladimir Putin, na época, o presidente da Rússia, chamou Prigozim, que era seu aliado, de traidor. Eles fizeram um acordo de paz para não ter derramamento de sangue, Prigozim tinha que ir para Belarus. E há dois dias ele apareceu, pela primeira vez depois desse conflito entre Vladimir Putin, em um vídeo na África. E agora essa informação de que ele teria saído de Moscou, em direção a São Petersburgo, e no meio do caminho, essa aeronave foi atingida e caiu. Eram três tripulantes, sete passageiros, além de Prigozim também o braço direito do grupo Wagner. E há informações de que cerca de 20 mil homens, que são considerados como paramilitares, estão lutando, neste momento, na guerra entre Rússia e Ucrânia. E só vale lembrar também, Elton, que o dia 23 de agosto, que foi a data desse acidente, é uma data marcante para a Rússia. Outras batalhas importantes ocorreram exatamente nessa data, exatamente quando completou dois meses desse motim do grupo Wagner contra o Vladimir Putin. É. Lembrando que Putin não só incentivou, como financiou, esse que era um líder, vamos dizer assim, dessa milícia. E o feitiço virou contra o feiticeiro, não é, Rani? É assim que funciona. Exatamente, Elton. E os especialistas em cenário geopolítico, cenário internacional, eles interpretam esse fato como um possível envolvimento de Putin, porque, de fato, Putin, em 23 anos de comando da Rússia, nunca tinha sido atingido da forma que ele foi atingido há dois meses, quando eles lideraram esse motim. E, portanto, essa teria sido uma reação. Mas, como eu disse, não há nenhuma comparação oficial sobre o envolvimento dele. E, enquanto isso, Elton, só lembrando também, a Rússia faz parte, falando do cenário internacional, a Rússia faz parte do Bloco BRIC, que é formado pelo Brasil Bloco Econômico, que, nesse momento, na África do Sul, está encerrando a 15ª cúpula. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles estão encerrando esse encontro, essa cúpula, e vão anunciar oficialmente, ainda hoje, a entrada de mais cinco países ao Bloco Econômico. Dentre eles, a Argentina, nossa vizinha, e também a Arábia Saudita, dois países que Lula defendeu a entrada. Além disso, eles também conversam sobre a criação de uma moeda única nas ações econômicas entre esses países do Bloco. Para a China, porque eu estou aqui na China, é muito importante porque eles procuram aliados. Neste momento que a gente entende, né, de conflito com os Estados Unidos. Amanhã eu quero ver esses robôs, essas câmeras, essas lentes, esses microfones e o pangaré. A gente está pedindo que você não esqueça o ímã de geladeira dele da China, por gentileza. Pode ver que amanhã vocês vão ver aqui a reportagem completa. Obrigado, Rani. Que Deus te abençoe. A musa da Ásia, aqui da Rede Meio Norte, 6h53. Ok.